Jesus me deu um nome Jesus me deu um nome Eu não merecia, mas Jesus me deu um nome Por onde eu andava, ninguém acreditava em mim Porque eu não tinha nome, parecia ser o meu fim Mas hoje eu tenho um nome, porque Jesus me deu Eu não tinha nome, porque eu não tinha Deus Hoje eu saí das trevas, hoje vivo na luz Porque encontrei um homem, o nome dele é Jesus Jesus me deu um nome Jesus me deu um nome Eu não merecia, mas Jesus me deu um nome Jesus me deu um nome Eu não merecia, mas Jesus me deu um nome Por onde eu andava, ninguém acreditava em mim Porque eu não tinha nome, parecia ser o meu fim Mas hoje eu tenho um nome, porque Jesus me deu Eu não tinha nome, porque eu não tinha Deus Hoje eu saí das trevas, hoje vivo na luz O que encontrei um nome Porque encontrei um homem, porque o homem O nome dele é Jesus Jesus me deu um nome Jesus me deu um nome Jesus me deu um nome Jesus me deu o nome, eu não merecia, mas Jesus me deu o nome. Jesus me deu o nome, Jesus me deu o nome, eu não merecia, mas Jesus me deu o nome. Obrigado.